E aí, cuzão? Beleza? Bora bater um papo? Então, se liga, queria falar uma parada com vocês, tô comendo uma gelatina aqui gostosa E galera que tá começando aí no YouTube, né? Que tá recém-monetizado Parem de ficar achando que vocês vão se dar bem na vida, dependendo, esperando o superchat Não vão. Superchat é algo que a pessoa, ela vai dar se ela quiser, se ela puder, tiver condições E ela tiver ali com o cartão disponível dela O que você pode incentivar as pessoas que te acompanham? Deixa eu dar mais uma lambra escogada aqui na minha gelatina O que você pode fazer? Porra, tá gostoso Pra você incentivar os seus inscritos a te ajudar Não é pedindo superchat Você tá vendo isso aqui, ó? Olha essa buceta azul aqui, ó 0,75 centavos Então, meu irmão Isso aqui é saldo da Google Play Com a Google Play, você consegue assinar um membro do canal Seja ele de 1,99, 2,99, 5,99 Você consegue assinar se você juntar saldo Como você faz pra juntar esse saldo aqui? Você vai lá na, ó No Google Opinion Rewards, você vai baixar esse aplicativo no seu celular, tá? Você baixa lá, deixa logado direitinho Deixa ele com notificação ativada Que volta ou outra vai aparecer Coisa idiota pra você responder Tipo, ah, e aí? Você tem carro? Tal Aí você vai responder se tem ou não tem Eu sempre respondo que não Pra mostrar que eu sou pobre E eles me dão umas moedinhas a mais Não sei se funciona não, mas Pelo menos tem as moedinhas Então, o que que eu faço? Eu incentivo as pessoas que seguem o meu canal A instalarem o Google Opinion Rewards, tá? Cria duas, três, quatro contas Deixa lá uma semana uma Uma semana outra Uma semana outra E assim vai Que daí você vai ter dinheiro suficiente Pra assinar um membro do canal Daquela pessoa que você gosta, né? Você se tornar um membro do canal E você vai tá ajudando a pessoa Com uma conta, duas contas, três contas Você já vai poder tá ajudando De uma forma significativa com esse saldozinho Você pode ajudar um ou outro Ou mais, ou dois, ou três Você ajuda quem você quiser O dinheiro é seu, tá? Só que acontece A galera não pode reclamar De que é... É... Não tem dinheiro, meu irmão Pau no seu cu Tem dinheiro sim É só instalar essa porra aqui Que você vai ganhar saldo Que você vai ganhar saldo E você vai conseguir Ter outro trocadinho, rapaz Você instala isso aqui E você vai ganhar seu trocadinho, rapaz É só isso Não tem dificuldade, ó Você vai resolvendo Resolvendo, né? Porra Vai respondendo As paradas lá, ó As coisas idiotas Que o Google pergunta E você vai ganhar dinheiro Porque vai direto Pro seu saldo da Play Store Peraí que tá esquentando Aqui minha gelatina Com caldo branco Com molho branco É uma delícia essa porra Então você vai fazer, ó Tá vendo aqui, ó Quinze pesquisa Rendeu quinze conto aqui, ó Pro filho da puta aqui, ó Tá com dinheiro Mas vai vir aquele moleque babaca Que vai pegar e vai gastar com Free Fire Em vez de assinar no seu canal Então incentiva as pessoas Que tem maturidade Pra gastar esse dinheiro Pra se tornar membro do seu canal Por quê? O superchat YouTube Rouba da gente 40% Do membro O YouTube só rouba 30% Então incentivem as pessoas A se tornarem Membros do seu canal Beleza? Essa porra aí Que eu tinha pra falar hoje Que é ensinando a vocês Como ganhar dinheiro Com o Google Tá? De uma forma Simples Porém não é tão rápida Mas pelo menos Aparece as coisas Pra você Ir ganhando E respondendo as pesquisas E ganhando os trocadinhos Tá bom? O vídeo é esse aí E valeu mesmo aí Quem assistiu Se você já usa essa porcaria aí Deixa nos comentários aí Porque eu uso Eu uso até pro meu canal mesmo E é bom demais Tá bom? Fui!